Música Bem-vindos ao primeiro Chocado Pré-Especial do ano de 2021 Pois é, viramos o ano, espero que todo mundo tenha passado bem Embora seja só uma data completamente arbitrária, que é a virada do ano Ela tem uma marcação cultural bastante presente na vida de todo mundo Mas, enfim, eu não quero discutir calendário com vocês nesse programa Eu vou falar sobre Mulher Gato e Detective Comics Os dois é o terceiro e o quarto volume, na verdade Que foram lançados recentemente, chegou aqui nesse... Comprei no ano passado, naquelas promoções da Panini Mas chegou aqui no comecinho desse ano, na verdade foi segunda-feira que chegaram as revistas Bem, enfim, começando com Detective Comics 4 Essa revista, pra quem já vinha acompanhando, ela vinha... Ela foi publicada durante o Fase do Renascimento no formato mensal Depois terminou, passou por esse formato de encadernados Esse vai ser o último encadernado dela Depois ela volta pra mensal, pro mensal do Batman, que agora cresceu E todas as mensais têm 100 páginas de novo Voltou a ser mix A gente pode até discutir isso num outro programa Mas por enquanto vamos pra Detective Comics Que tem os roteiros do Peter Tomasi E tem uma história interessante Entre as edições 1012 a 1017 Foram publicadas entre 2019 e comecinho de 2020 nos Estados Unidos Eu não vou me ater aos artistas, são vários deles O Doug Monkey é um dos principais Mas o que a gente tem aqui são dois arcos, principalmente Tanto Mulher Gato quanto Detective Comics Ele tem a ver com o ano dos vilões Tem a ver com o Lex Luthor doando Na verdade, comprando a alma dos vilões do universo DC E diferente de outras séries Bem, eu já comentei sobre o ano dos vilões Acho que no último programa foi bem evidente isso Foi as histórias, elas estavam muito mais ligadas a esse mega evento Detective Comics e Mulher Gato Eles funcionam melhor porque não estão totalmente ligadas O céu ainda ficou escuro com aquele neon verde no mundo inteiro Ainda a gente tem essa venda de alma meio bizarra Que não é necessariamente uma venda de alma Mas há uma liberdade dos autores em trabalhar esses conceitos de forma bem livre Liberdade livre, sendo redundante completamente E por isso, aqui a gente tem uma história mais interessante Mais coesa, por assim dizer As seis edições que estão aqui no Detective Comics Compreende um arco e mais um one shot O one shot é muito, muito legal O arco não é ruim, mas ele é um tanto quanto corrido Já faz um tempinho, desde o Peter Tomasi pegou a Detective Comics O Senhor Frio, ele vem aparecendo quase como uma história backup Alguma coisa ele estava fazendo por trás dos panos E esse vai ser o arco justamente que a gente descobre O que ele está fazendo e que não é segredo nenhum Ele está tentando ressuscitar a esposa dele E que está congelada há muito tempo Porque ela teve câncer em um momento específico A história vai se passar antes da Batman 69 Ou seja, antes daquele arco final contra o Bane E todas as coisas ruins que acontecem nesse arco Ruins de roteiro e ruins para a vida da cronologia do personagem Eu acho que não vale a pena entrar aqui em detalhes Vem, assistam o vídeo Ou leiam a revista que eu comentei sobre isso Mas enfim, o Batman ainda está muito pensativo Ele acabou de perder a mulher gato Ele está indo de mal a pior E aí ele encontra esse desafio do Senhor Frio Que o Senhor Frio vem sequestrando várias mulheres Muito parecidas com a esposa dele E aí a partir do momento que o Batman consegue resgatar Essas mulheres que estão em criogenia A gente vai acompanhar duas linhas principalmente O desenvolvimento do Senhor Frio com o seu arco próprio Que acho que é um spoiler bem grande Porque ele faz parte da mudança de status quo do personagem É um evento muito marcante para o personagem Para o Victor Fries Que vai aparecer, vai se desenvolver nessa série Nessas cinco edições E vai ter consequências para o próximo arco Para os próximos números Para os próximos Batmans Enquanto isso, o Batman Junto com o Alfred e o Lucius Fox Estão tentando resolver o enigma De trazer de volta essas pessoas Sem que elas morram Depois que elas passaram por essa criogenia São várias páginas que eu não quero mostrar Que vai mostrar esse spoiler Mas só para vocês verem um pouco Esse Batman com essa roupa para vender bonequinho Que acho que cai perfeitamente Naqueles bonequinhos dos anos 90 Tem um ponto de virada interessante A história tem elementos, conflitos Que os fãs sempre se perguntaram Em relação ao personagem Mas o ritmo Embora seja envolvente Para esse ritmo alucinante De duas tramas correndo em paralelo Elas são ágeis Elas não demoram muito a acontecer Daria até para se desenvolver Em mais números Eu acho que ela acabou ficando Um pouco corrida demais Não prejudicou tanto Mas podia se desenvolver em mais tempo A última edição Que foi publicada em 1017 Em abril de 2020 Chama Orphans E aqui a arte do Fernando Blanco Com as cores de John Kalish Eu falo quem é o artista E quem é o colorista Dessa edição Porque ela destoa completamente Das edições passadas E ela vai pegar um ponto Bem interessante Da vida do histórico do Batman O que acontece É que um garoto Ou um órfão Acaba fugindo De um dos orfanatos Da família Wayne E aí o Bruce Ele vai tentar resolver A situação Ele vai lá Até a mando do Lucius Fox O Batman Que está sofrendo Uma certa depressão Por causa de acontecimentos recentes O Lucius Fox Fala Ó cara Você é o Batman Mas você também é o Bruce Wayne E tem mais pessoas Dependendo de você Do que pessoas de Colan Aí ele se junta Com o Robin Com o Damien Wayne Que também já estava afastado O Batman mesmo Tinha afastado ele Já faz um tempo E os dois Vão tentar Encontrar esse garoto Mas a situação é super dramática Porque o garoto foge Em pleno inverno Um inverno super rigoroso Que vai aumentando Ou melhor Vai diminuindo a temperatura A cada dia E os dois A dupla Não consegue encontrar De jeito nenhum Até que as Mais coisas Estão envolvidas Nesse Desaparecimento Do garoto E a corrida contra o tempo Reserva Umas surpresas Um tanto quanto sórdidas Nos bastidores Do que vem ocorrendo Naquele orfanato Legal a história Ela vai remeter Ou vai realçar Essa ideia Do Batman Como um órfão E o Batman Enquanto o Bruce Wayne E suas responsabilidades Bem legal Gostei Desse volume Em compensação Mulher gato Eu gostei bem mais Bem A história Ela vai reunir As edições 16 a 21 Da Joely Jones Que faz roteiro Mas também participa Da arte Em alguns momentos O Fernando Blanco Geraldo Borges A NEC E Nami Miranda E aqui a gente não sabe Se faz a arte Ou a arte final Está tudo junto E misturado Mas existe uma coesão De artística Bem grande E acredito que grande parte Tenha sido A própria Joely Jones Com o auxílio De outros De um arte finalista Apenas A história da continuidade Naquilo que a gente Vem acompanhando Da mulher gato Naquela cidadezinha Chamada Vila Hermosa Que fica na Califórnia Que tem a sua própria Mega vilã Que é uma Mega ricaça Que acha que pode Ditar a vida De todas as pessoas Simplesmente porque Ela é rica E na edição passada Ela vinha procurando Uma espécie De poço de Lázaro Na verdade ela estava Procurando o poço de Lázaro Mas encontrava outros Poços que não funcionavam Muito bem assim E aí aqui Nessa edição Vai mostrar O que aconteceu Quando essa rainha Quill Encontra o poço de Lázaro Luta contra A mulher gato E a mulher gato Acaba Perdendo a batalha Perdendo a batalha Mas sobrevivendo Aqui um pouco Da arte Que é bem marcante Nesse encadernado Todo Na verdade em toda Essa fase Da Joely Jones A rainha Quill No fim Vai fazer Desse poço de Lázaro Uma oportunidade De dominar A cidade dela Com mortos vivos E os capangas Zumbificados São os grandes vilões Desse encadernado Além da própria Rainha Quill Mas embora tenha Toda essa atmosfera De terror Ou quase terror De ação Que são Esses mortos vivos O gor dos mortos vivos A história na realidade É um grande conto De renascimento Da personagem Que assume um papel Autêntico e próprio Sem ficar à sombra De ninguém Ela não é Vilã do Batman Ou mesmo A parceira do Batman A mulher Esposa do Batman Não Ela tem uma identidade própria E nessa série Ela está afirmando isso Mesmo com algumas Algumas parcerias Uma delas É a Zatanna Que ela vai encontrar No finalzinho Da segunda Segunda edição Desse encadernado E tem uma Uma revista inteira Para a parceria Das duas Batendo em capanga O roteiro Tem algumas inconsistências Incômodas Mas os prós Superam muito Os contras De incoerências De mudanças De uniforme De uma hora Para outra Como se faltasse Alguns pedaços Nessa história A revista Basicamente Ela tem uma das narrativas Mais divertidas Do mainstream Super-heróico Recente Brincando com Tempos diferentes Desenvolvendo Personagem Amarrando o passado Com o presente A todo momento Aqui nessa página Em específico Mas durante toda a série Toda essa ambientação Mais Mais escura Com traço Não tão Hiper-realista Quanto Os Super-heróis Os artistas E super-heróis Gostam de De brincar Com os personagens Ela traz uma arte Mais Escurecida Que amarra Perfeitamente Com o roteiro Que ela quer trabalhar Que tem De certa forma Essas influências Do terror Setecentista Dos anos De 1970 Mas com narrativas Dinâmicas E modernas Aqui os enquadramentos Completamente livres Dando essa Dando essa Quebrada Você sente a luta Acontecendo Através dos quadros Que não estão Enquadrados Exatamente De forma regular Aqui uma luta De espadas Contra zumbis O mesmo Um pouco mais Atrás Que eu já tinha mostrado Quando a gente vai Trabalhar Com o histórico Do personagem Com a cronologia Do personagem E tudo o que ela Vem passando Até agora Tudo isso Dá um dinamismo Para o roteiro Bem interessante Mas com essa pegada Principalmente Quando começam A entrar esses zumbis Com uma influência Do terror De 1970 Enfim Achei bem divertido O ano dos vilões Está aqui representado Com o Lex Luthor Aparecendo para oferecer A Selina Kyle Uma oportunidade De ser heroína Ou vilã E ela Agarra a oportunidade Embora Tomando caminhos próprios Sendo ela O que ela quiser Bem legal Mulher, gato E Detective Comics Essas são as revistas Que eu abro Esse ano de 2021 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Me sigam no Instagram No arroba Fortaleza Quântica No Presto Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Todo dia tem resenha nova No Fortaleza Quântica É onde eu coloco os links Para o podcast Fortaleza Quântica Que eu falo Faço com dois amigos meus Que vão Mais ou menos A cada 15 dias A gente ainda está acertando Essa agenda Mas são podcasts Bem divertidos Onde eu prolongo mais Em alguns temas Discutindo desde eleição Até a representação Dos negros Nos quadrinhos Nesse primeiro Que vai ao ar Semana que vem O primeiro de 2021 Que vai ao ar Semana que vem Eu vou falar sobre filmes E séries Os melhores e os piores As maiores decepções E as surpresas que eu tive Ao longo do ano de 2020 Elencar alguns A gente vai fazer um bate-papo E vem Me sigam lá Tem no Spotify Tem no Anchorage E outros agregadores É só procurar por Fortaleza Quântica Além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda bastante o canal E é isso Acho que eu já falei demais Sempre eu termino desse jeito Vou ficando por aqui Até mais Comentem aqui O que vocês acham dessas séries A gente se vê no próximo episódio E bons quadrinhos